O que que é isso? Você com uma sacola só? A fonte secou, hein? Imagina a fonte secou. É mais fácil o mar secar do que acabar o dinheiro do meu marido. É porque hoje eu não fui no shopping, eu fui no sex shopping. Você entrou no sex shopping? Eu imagino, uma mulher rica como eu jamais iria entrar no sex shopping. Eu pedi para o Gigi, para mim. Ai, eu fui. Olha, eu parecia uma criança entrando numa sorveteria. Gigi? Agora eu estou curioso, você vai matar as curiosidades. O que é que você comprou para o teu marido? Ah, são coisinhas para mim, meu maridinho. Você quer ver? Olha só. Eu comprei um freio para cavalo. Freio para cavalo. Exato. Ah, então eu comprei essa algema e comprei um chicotinho. Eu não acredito. Verdade. Isso é para ver se eu amanso aquele cavalo de uma vez. Meu Deus do céu, olha aí. Isso aí está me serando uma coisa, que o casal gosta de um fetiche. Imagina, quem gosta de feitiço é feticheira. Quando ele estiver dormindo, eu vou algemá-lo. Eu vou pegar esse freio, vou colocar na boca, para ele não abrir a boca. É para frear. Vou pegar esse chicotinho e vou fazer... Tchá, tchá, tchá. Pede perdão, desgraçado. Tchá, tchá. Até ele pedir desculpa. Ou pede desculpa, me dá uma joia carésima. Eu preciso da joia, lógico. Com licença, aguarde o chicote que está machucando. Obrigada. Olha, diva, claro que tem que ganhar a joia, mas antes você não pode esquecer disso. Essa coleira chiquérrima de espinhos. Linda coleira. Para que essa coleira? Vá que os meus planos dê errado, que ele vai pular no meu pescoço e vai espetá-lo. Agora, numa boa, alguma coisa você andou aprontando para o teu marido estar com essa bronca de você? Ah, gineiro. Alguma coisa você fez? Que ele é chato. Ah, é? Ele é uma criança, ele foi uma criança chata, agora ele é um homem chato. Pois, mas eu me falaria isso uma vez. Então, viu? E depois que completou 80 anos, então... Meu Deus, ficou chato e surdo. Tá vendo? Se fosse o Roberto Carlos, eu ia dizer, esse chato sou eu. Tá, tá vendo? Ele ficou surdo que nem uma porta. Eu peço as coisas para ele, aí eu falo assim, vamos para a Europa, comprar uma coleção de vestidos. Nada, ele não escuta nada. Ah, ele dá uma de surdo. Não, para mim ele já está surdo. Aí eu falo assim, a semana passada eu falei assim, amor, paixão. Tá vendo? Ela fala, amor, paixão. Por quê? Ah, porque às vezes eu esqueço o nome dele. Mas mesmo assim, eu cheguei e falei assim, eu preciso de dinheiro, amor, para comprar um carro novo. Você acredita que ele continuou surdo? Aí eu cheguei perto do ouvido dele. Preciso de dinheiro para comprar um carro novo. Deu surdo, chato. Ah, mãe, você compra carro assim toda hora? Não. Não, é verdade. Ah, não é verdade? Não, só de três em três meses, né? Não, não, não. Diva, se você trocar de carro, pegar seu carro zero, dá a Mercedes para mim. Ai, Gigi, você é um bicha pobre. E bicha pobre não anda de Mercedes, anda de van clandestina. Você sabe, agora vou falar um pouco também da minha mulher. Ela também tem essa mania, essa megalomania. Ah, eu quero comprar, mudar minha coleção. Quero comprar uma bolsa de 30 mil. E eu me faço de surdo. Mas compra, entra por aqui, sai por aqui. Não escuto nada. Ah, mas eu te garanto que na minha casa isso nunca mais vai acontecer. Parabéns. Você vai parar de gastar dinheiro e vai tratá-lo com muito carinho. Não, eu vou comprar um aparelho de surdez para aquele chato. Vamos, Gigi. 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 Vamos, Gigi.